Moulin, V. Exª dispõe de até 5 minutos. Sr. Presidente Marçal Filho, Srs. Deputadas, Sras. Deputadas, ontem o Brasil teve mais uma conquista importante para a educação, quando a Presidente Dilma sancionou a lei destinando mais recursos dos royalties do petróleo. A educação do nosso país, ela está avançando, está melhorando pouco a pouco, mas ainda falta muito para nós realmente podermos dizer que nós temos um ensino de qualidade. Um ensino onde todas as crianças estejam na sala de aula e saiam de lá encaminhados para a vida. Eu fui prefeito há 8 anos e senti de perto a importância do investimento na educação. Agora, no dia 7 de setembro, acompanhando os desfiles, a gente vê milhares e milhares de estudantes desfilando e todos eles precisam preparar-se para enfrentar as dificuldades que surgirão no dia a dia durante as suas vidas. E quanto melhores preparados, com certeza, mais facilmente vão enfrentar as dificuldades. Assim como também o nosso país, para chegar a um país desenvolvido, precisa muito investir na educação. Uma educação de qualidade, uma educação que não nivele por baixo, uma educação que não deixe passar sem saber. E por isso, nós temos que promover cada vez mais a participação, o envolvimento, a disputa, premiando aquele que realmente se esforça e, ao mesmo tempo, fazendo com que os recursos públicos que o governo destina, os municípios, os estados, sejam cada vez melhor aplicados. Nesse sentido, nós precisamos de instrumentos, precisamos de professores qualificados com salário digno para que possam aperfeiçoar-se, para que possam pesquisar, para que possam realmente ter condições dignas como escolas de qualidade, com quadras esportivas, onde as crianças realmente estejam lá, possam sentir-se bem, possam sentir-se cidadãs e ter realmente a oportunidade que nós, homens públicos, temos a obrigação de oferecê-los, que é o conhecimento. Temos investido nos últimos anos em escolas técnicas, especialmente o ensino médio, ele precisa estar integrado com aquilo que o profissional, aquilo que o aluno depois vai fazer. Um exemplo muito claro é o que acontece na Alemanha, onde o estudante, ele está no ensino médio, mas ao mesmo tempo ele está na fábrica, ele aprende na prática aquilo que a teoria o ensina. Então ele sai do segundo grau, do ensino médio, já com emprego garantido, mas um emprego onde ele realmente descobre as suas habilidades, os seus dons, e ele sabe que a partir dali o seu futuro está garantido, porque ele tem na teoria o conhecimento e também na prática ele já sabe que esta vai ser a sua função. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, Temos que trabalhar muito ainda nesta questão, especialmente fazer com que haja mais responsabilidade para que as famílias se integrem, para que os alunos respeitem os professores e o professor realmente tenha condições, instrumentos dignos de dar a sua aula e assim com certeza teremos um futuro promissor para os nossos jovens. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.